A gente já mostrou os gols que o jogador acha que foi o seu mais bonito. E aquele que o jogador acha que foi o mais lindo, mas não feito por ele. Vamos ver? O meu amigo, o Vladimir, na eleição de Mastro, ele fez um gol de bicicleta. E foi um golaço realmente. Agora é o momento umbro pra você no programa Gol. Para ranking esporte, o senhor Marcelo Medina vai ganhar um par de chuteiras umbro de vitória no Espírito Santo. Doelho de Castro e do Francisco Machado. Foi um grande gol, sem dúvida alguma. São Paulo e Flamengo pela Supercopa na final. Onde o Leonardo concluiu de esquerda, de fora da área. Esse gol foi muito importante e eu achei o mais bonito. Eu vou lhe ter querido o gol do Leonardo, 1993. Gol do São Paulo e o Leonardo. Numa triangulação com o Miller. Deixou o Leonardo de frente e brumou o empato. São Paulo no Morumbi. Bom, teve vários gols, né? Mas um que eu gostei bastante foi do Everton, né? Corinthians-São Paulo. O Corinthians estava perdendo 2x1. E aos 45 segundos do tempo ele fez um gol quase do meio campo, encobrindo o Rohans na época. Esse é o jogo Corinthians-São Paulo do dia 27 de junho de 1988. Que golaço do Everton. Realmente o seu mano tinha razão. Lindo gol do Everton, lá de longe. O jogo apresentou o placar final de dois Corinthians, dois São Paulo. Gol do Neto, do Neto contra o Guarani no segundo tempo, que ele pegou de bicicleta. Acho que foi um lindo gol. Um gol bonito que eu vi foi no Campeonato Paulista, acho que no ano de 92, que contra o Guarani o Neto fez um gol de bicicleta. Acho que foi um gol muito bonito. André Bias, José Carlos, Piero Neto, Luiz Cesar Pampa, Renato Lutti, trazendo para você o momento Chevrolet Belas, solicitação do Marcos, é Elias. Legenda Adriana Zanotto